Ajudar ao próximo Acima de tudo o amor Bem, o programa Acima de tudo o amor Traz sempre uma história de motivação, de combustível Para que nós possamos acreditar que é possível continuar com a chama acesa De ajudar o próximo, de ter amor em fazer algo em favor do Hospital do Amor O Hospital do Amor é uma fórmula que todo mundo me pergunta E pergunta para os Zardini, pergunta para os coordenadores Como é que faz isso? Como é que isso acontece? E aí as pessoas querem saber Uma maneira que eu fiz foi escrever o livro Acima de tudo o amor E ali eu escrevi a biografia do meu pai Abri o coração, como era o coração dele na história E como era o meu, como sou Pela minha biografia as pessoas podem entender Que eu sou uma pessoa comum Que tem meus defeitos Mas também tem a persistência De querer servir a Deus E a melhor forma que a gente encontra É quando se preocupa em fazer o bem ao próximo Eu tenho comigo um professor Que é uma pessoa que me motiva Que me inspira E que eu admiro Que é um irmão Que como ele é padre Mas ele se encontra casado Mas a formação e os ideais Ele é um padre Ele é o responsável de organizar todo o sistema De licença, de organização E de motivação e de eventos Então eu e o Zardini Estamos em alguns programas Tendo a oportunidade de trazer os nossos anjos Que nos motiva Que tem força de mostrar Como é que eles lá Conseguem anos e anos a fio Estarem motivados em fazer algo Em ajudar o Hospital do Amor Zardini Nós temos essa responsabilidade De mostrar para todos o segredo Para que outros possam copiar o nosso exemplo Então Você como responsável De conhecer tão bem O coração de milhares de pessoas Que nos ajudam Vou pedir para você Apresentar os nossos convidados Eu não quis apresentá-los Porque você tem uma intimidade profunda Com essas coordenadoras E queria que você explicasse Por que você escolheu elas E quem são elas Bom Henrique Eu queria começar pela Dona Alda Nós aqui Uma das poucas cidades Que dava subvenção para nós Era São Joaquim da Barra É interessante que a prefeitura Mandava subvenção E nós não tínhamos coordenação E eu ia Como a gente tinha que receber o dinheiro E eles lá Eles pagavam Mas tinha que ir buscar Então toda vez que eu ia Todo mês que eu ia Eu Corria para cá Pulava para lá Atrás de um Atrás de outro E conseguimos Um rapaz Que ficou muitos anos conosco Mas eu percebi que o rapaz Ele precisava ter alguém com ele E conheci a Dona Alda Que tinha uma lojinha Uma porta Não é a Dona Alda? Eu tinha 58 anos de ter em comércio Então Mas era uma portinha E a Dona Alda Sempre desse jeitinho dela Quietinha Mas Ela tem uma Quietude Que incomoda os outros Ela tem uma história Linda de morrer E depois ela vai contar Conta para nós Dona Alda Como é que Como é que começou Como é que eu encontrei a senhora? Não Eu encontrei o senhor várias vezes Na Bete Abram em Orlândia A senhora ia lá na Bete Conheci o senhor lá Teve um encontro em Nuporanga Eu também A Bete me convidou Eu vi o senhor Num encontro em Nuporanga Que não tinha ainda Trabalho em São Joaquim Como o Henrique Falou muito em providência Eu acredito só na providência Não acredito em coincidência Quando a minha O pai da minha nora Estava muito Muito palio Muito palio Eu tenho um filho Que é médico Que mora em Guaíra E a minha nora Estava em Goiás E eu encontrei o pai dela Na rua E estava verde E tão pálido Aí eu falei Para a minha nora Olha, liga Seu pai está Seu pai Deve estar com câncer Porque ele está muito pálido Precisava Precisa tomar uma providência Ela ligou Para o meu filho O meu filho Ligou Para um amigo dele Que é urologista Que é urologista De rim De proctologista E meu filho Falou Vai lá Procura Fulano de tal Que é muito meu amigo E vai Leva o seu pai Para consultar lá Ela trouxe o pai E quando Ele falou Só que você paga a consulta Porque ele não está agendado A minha nora Fez o cheque Quando ela viu Tristão O médico Que atendeu Falou assim Quem é Tristão? Ela falou Meu cunhado Que mora em Guaíra O médico Rasgou o cheque E jogou No lixo E falou Não Se o seu pai For fazer tratamento Você não pode Pagar Porque é um tratamento Muito caro Você vai fazer Pelo SUS Aí a minha nora Ia saindo E escutou Uma pessoa Falar assim Hoje não tem leite Para as crianças No hospital Ela chegou em casa E me contou Então aquilo Me comoveu muito Falei Olha Eu peguei o dinheiro Da consulta Fui no supermercado Comprei mais Umas caixas de leite E vim com meu marido Trazer o leite Em Barretos Nós fomos lá embaixo Era a Rosa Que recebia o leite No hospital São Judas Na Vinde Na Vinde Aí como eu tenho Esse relacionamento De 50 anos Naquele tempo Era bem menos Muito contato Com o povo Participando sempre De movimentos de igreja Sempre participei De todos os movimentos De igreja Eu comecei A fazer a campanha Do litro de leite Para cada pessoa Eu pedia um litro de leite As professoras Pediam nas escolas Aí eu fiquei Assim mais ou menos Dois anos Todas Duas vezes por mês Eu e meu marido Trazia esse leite lá Entregava lá Um dia a Rosa Falou Dona Alda A senhora O senhor Zardini Quer falar com a senhora Porque tudo que vem aqui Tem que ter uma origem Falei Não São os meus amigos Que dão esse leite Falei Mas tem que saber A origem desse Tudo que entra Tem que saber Como é que entra aqui Porque lá É um hospital Muito sério Eu fui conhecer O senhor Fui lá no escritório Do senhor Zardini Então a senhora Está dizendo Que por uma forma A senhora fez O que eu entendi Até agora É que a senhora Quando viu uma pessoa Que achou Que ela estivesse doente A senhora pagou Uma Uma A senhora A senhora ligou Para a sua nora Para trazer o pai Mas Na hora que a senhora Explicou Porque o hospital Nosso É 100% SUS Mas naquela época Não era Não era 100% Era faz Lembra Nós tínhamos consultas Pagas Nós tínhamos Ah tinha o convênio Convênio E o SUS Ah tá Isso há mais de quantos anos Faz de 19 anos É Não Quando eu entrei É bom Quando eu entrei no hospital Tinha 80% só de SUS É O hospital tinha 80% de SUS E tinha 20% de convênio Em particular Você lembra Hoje o hospital é 100% Na minha Eu mudei para cá Em 2006 De lá para lá Quer dizer Já fazem 11 anos Que ele é 100% SUS Mas é só porque O ouvinte Às vezes em casa Vai falar Ah mas esse hospital Pagava consulta Ele pagava consulta Ele tinha convênio E tinha particular Até Praticamente A uns Enquanto era Nós éramos na rua 20 E quando nós criamos Essa instituição nova A própria fundação Ela é 100% SUS E Você lembra O consultório Tinha uma porta Que era para entrar SUS E o mesmo consultório Tinha uma porta Para entrar Convênios Particular E particulares Aí o que você fez De um consultório Você fez dois E acabou com Com particular É porque eu herdei O hospital Numa disciplina Com convênios E com direito A convênio Em particular E eu não sendo médico Eu não concordava com isso E não queria Ter a motivação Que eu tenho Se fosse para tratar Não que eu tenha Alguma coisa contra rico Eu até sou rico Não preciso Ter contra nada Mas a motivação É exatamente Servir 100% O SUS 100% As pessoas Que não tem dinheiro E que precisam De assistência E que não recebem Essa assistência Por não ter dinheiro E Quer dizer que a motivação O caminho Como a senhora disse E eu defendo muito isso O caminho que nós chegamos A obra que é de Deus É sempre pela providência Nunca é pela obrigação Alguém impôs Não é mais ou menos isso Sardine? Então acontece Porque eu nem conheci O hospital de Barreiros Acontece que ela botou Lá em cima do balcão E eles agradeciam Uma cartinha Todo mês A pessoa me dava Um litro de leite O hospital me mandava Uma cartinha Agradecendo Aquele litro de leite Aí chegou Aí a pessoa falava Mas uma carta dessa Por um litro de leite Aí começou a doar Uma caixa de 12 litros Que a nossa meta Era leite Sempre foi leite Fazem 18 anos Que eu nunca Falhou um mês De trazer um caminhão de leite Para Barreiros Olha o exemplo Que nós estamos citando aqui Dezoito anos Uma pessoa Todo mês Fazendo campanha Do leite Manda um caminhão Imagina Imagina se isso Não é providência Imagina Não tem outra explicação Nós estamos já terminando O primeiro bloco Que eu acho que A dona Aldo Tem essa história Muito bonita Como o Zardini diz Que faz com que a gente Fica perplexo De saber Como é que a pessoa Pode ter persistência De todo mês Fazer aquela mesma campanha Mas é porque Tem impregnada No coração dela Um sentimento de amor Honesto Profundo Como ela encontrou na instituição Por isso no segundo bloco Nós voltamos para vocês Uma história mais bonita Desses três anjos Que estão aqui Nos dando exemplo De como eles tem Força no coração Para fazer Para se humilhar E para pedir Constantemente Para o projeto Que elas conhecem Que é o Hospital Honesto E Amor Por acima de tudo Amor Bem, eu gostaria muito De comunicar a todos A importância Que nós lançamos Um novo projeto Que é o Telemarket Para poder nos ajudar Como vocês sabem A despesa do hospital Cada vez aumenta mais E nós precisamos Muito e muito De ajuda Por isso nós estamos Fazendo mais esse apelo Que todos possam entender O motivo Que nós estamos agora Buscando um recurso De outra forma Se você receber Uma ligação Do nosso hospital Que você possa nos ajudar Que é muito importante Para nós Muito obrigado